Música A quem chegou ao Brasil em meados de 2017, quase 4 anos depois, tem muita gente que não conhece muito bem a fundo. A gente vai fazendo a própria marca ou fica com receio de comprar os produtos com medo de não ter um suporte, de não ter um pós-venda adequado. Hoje a gente veio dar um rolê aqui por São Paulo com essa Downtown 300 para mostrar todos os atributos que esse tipo de scooter pode trazer no dia a dia, no uso rodoviário, quais são as características dela. Eu sou o Sushi da Super Poli e antes da gente começar aqui o nosso review, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão para os próximos vídeos. Vamos lá! Música Antes que você torça o bico aqui ou fique com algum tipo de preconceito com as marcas asiáticas entrantes no mercado de motocicletas e de carros também, vale lembrar que a Kinko originalmente fabricava peças para a própria Honda e surgiu a partir de uma divisão da Honda em 1963, então ela tem mais de 60 anos, quase 60 anos de história. Vale lembrar também que ela detém 40% do market share do mercado de Taiwan, que é um mercado bastante amplo, e ela é uma das top 3 marcas vendidas tanto na Alemanha quanto na Itália, que a gente sabe que é um polo consumidor de scooters muito grande. E para dar um pouco mais de respaldo também na própria Kinko, ela chegou a fabricar motores para a BMW na G450X, uma motocicleta de Enduro, e também chegou a fabricar peças para o próprio E3, o carro elétrico da BMW. Então, só continuando aqui nessa downtown, dá para perceber todo o arrojo que ela tem, começando pelo design, ela tem um design muito agressivo, com uma frente bastante agressiva e com um conjunto óptico bastante interessante, dividido em duas partes, uma direita e a outra esquerda, e que cada parte é dividido em três partes. A parte de cima ficam as setas, a parte do meio o farol, que é halógeno, e a única parte aqui do conjunto de LED, que são as luzes posicionais diurnas, que ficam na parte aqui de baixo. Continuando aqui pelo design, esse aqui vocês podem perceber que não é a bolha original dela, é um acessório da GIV colocado à parte, mas a bolha original, ela bate mais ou menos aqui na altura dos retrovisores, e é uma bolha que faz um trabalho de defletir o vento, defletir e dar uma ajuda na aerodinâmica muito interessante. Aqui em São Paulo hoje está chovendo um pouquinho, e vindo para cá, eu me molhei muito pouco, então ela faz um trabalho tanto de proteger da chuva, do frio e também do vento. E continuando no design, aqui na parte traseira, essas lanternas que têm um desenho muito bonito, e que vão para dentro aqui um pouco da carenagem, que dá um visual um pouco mais agressivo, e um pouco mais arrojado também. Depois de olhar bem aqui a downtown, e subir em cima dela, o primeiro ponto que chama muita atenção, é o conforto. Esse banco aqui é muito confortável, dá para você ver aqui o tamanho da espuma, tanto para o piloto, quanto para o garupa, e além disso, o formato anatômico dele. Ele tem aqui esse apoio para a lombar, então você sente como se você estivesse sentado numa poltrona realmente. Então é um banco muito macio, tanto para o piloto, quanto para o garupa. Aqui o banco é bastante largo, então o garupa vai viajar com bastante conforto. Uma parte que eu senti de problema nessa moto, são aqui o apoio para os pés do garupa. Isso aqui é um acessório colocado à parte também, que é uma plataforma extensiva, então ele aumenta aqui um pouco a área de apoio para os pés do garupa, porque a original, ela é bastante pequena, então vai sofrer um pouco. Continuando um pouco aqui também na parte ciclística da moto, logo que você sobe em cima dela, eu senti que ela é uma scooter que ela tem as dimensões, principalmente aqui no cockpit, que é um pouco largo, então você vai, pilotos que não tem muita experiência ainda, se estão subindo de categoria de uma scooter de baixa cilindrada para uma de média cilindrada, vai sentir um pouquinho ali, um pouco de dificuldade para passar nos corredores, mas também não é nada que ali, um ou dois dias pegando a manha no meio do trânsito, você já não consiga tirar de letra. Além disso, eu tenho um 1.78, e ficando aqui em cima dessa moto, apesar dela ser bastante larga, eu consigo alcançar os pés aqui no chão, quase que eles inteiros apoiados no chão, e a posição de pilotagem é bastante confortável, eu fico bastante ereto aqui, e o único ponto para falar também aqui são os apoios aqui na parte da frente, esse apoio de pé aqui na parte da frente para dar uma posição um pouco mais relaxada quando você está viajando no uso rodoviário, quem veio de uma NMAX, de uma PCX, pode perceber que minhas pernas ficam mais flexionadas, então não é uma posição tão confortável quanto a perna totalmente esticada que a gente tem na NMAX e na PCX, mas apesar disso é uma posição bastante relaxada. Um ponto muito importante que não pode faltar nas scooters é a parte de comodidade, e aqui a Downtown dá um banho, aqui no bagageiro, é um bagageiro de 34 litros, que é muito grande, cabe um capacete integral grande e um capacete 3 quartos aqui na parte da frente, além de sobrar um pouquinho de espaço ali no meio entre eles, então cabe bastante coisa. Além disso, ele tem aqui também a luz dentro do bagageiro para você achar os seus pertences ali em um ambiente menos iluminado. Esse banco também tem um pistão que segura o banco para cima, então não corre o risco dele ficar caindo ali enquanto você procura as suas coisas aqui no bagageiro. Aqui falando da parte do cockpit, ele tem esse gancho aqui na parte central para você pendurar alguma sacola, alguma comprinha ou alguma bolsa de repente, e ele tem também aqui um porta-luvas na parte esquerda com a trava manual, vale lembrar, e ele tem também uma tomadinha 12 volts aqui na parte de dentro. Cabe alguns itens como celulares, carteiras, etc., então é um espacinho bem bacana. Continuando a parte aqui do cockpit também, falar um pouco do painel. Esse painel é um painel que me agrada muito, com dois mostradores analógicos, a parte do tacômetro aqui na parte direita e o velocímetro na parte esquerda, e ele tem também um painelzinho LCD aqui na parte central, que mostra as principais informações. Temperatura do motor, indicador de gasolina, trip A, trip B, odômetro. Então é um painel que me agrada muito, tanto pela facilidade de leitura, quanto na própria modernidade. Falando um pouco aqui da parte que mais empolga nesse scooter, a motorização. Esse aqui é um motor de 299 cilindradas, que gera 29,7 cavalos de potência, a 8 mil rotações. O tacômetro aqui vai até o limite de 10 mil, então quase lá no pico você atinge a potência máxima. Além disso, ela gera 3,1, quase 3,1 kgfm de torque, a 6.250 rotações. E esses números fazem desse scooter a scooter mais potente da categoria. E você tem a usabilidade desse motor muito ampla. É muito interessante ver que ao girar o acelerador, numa saída de farol, você tem uma explosão e uma entrega de potência já logo de cara. Ela tem força para atingir os 100 km por hora de velocidade muito rapidamente. Tem potência para passar dos 120, dos 100 km por hora com facilidade. Então faz dela no uso rodoviário muito interessante e bastante empolgante. O legal de falar também da parte ciclística dessa moto é que as suspensões têm um acerto bastante firme. Isso para você ter um uso esportivo, não só no design dessa moto, não só na motorização, mas também na parte ciclística. Esse ajuste mais firme das suspensões te ajuda no contorno das curvas, para você ter mais confiança para manter a trajetória das curvas. Então te dá uma confiança a mais. O que acaba pecando um pouco no uso diário, porque com essas suspensões mais firmes, os buracos e os solavancos das nossas vias aqui do uso urbano acabam sendo transmitidos para o piloto com mais facilidade, porque as rodas também não são rodas muito grandes. Aqui na frente é uma roda de 14 polegadas e na traseira uma roda de 13 polegadas. Então, com a suspensão um pouco mais firme, acaba passando um pouco mais de vibração e dá transmissão de buracos para o piloto, o que acaba sendo um pouco amenizado por conta do conforto do piloto, como eu já tinha falado. O legal de falar também aqui é o do peso dessa moto. São só 179 quilos em ordem de marcha. Para um scooter, isso não é um peso tão alto, também não é tão baixo, mas em conjunto com o centro de gravidade, que nessa moto é bastante baixo, por conta do motor colocado na parte de baixo e o tanque também, você tem uma facilidade de manobra muito fácil entre os carros. Isso ajuda também porque o ângulo de exterço é bastante acentuado. Para finalizar aqui a parte esportiva dessa moto, muito interessante também falar dos freios. Aqui a gente está falando de um disco de 260 milímetros na parte da frente com uma pinça de dois pistões e na parte traseira um disco também de 240 milímetros também com uma pinça de dois pistões. Aqui a gente está falando do ABS da Bosch e eu senti que o ABS é um pouco intrusivo, ele entra em cena um pouco antes do que deveria. Então vale lembrar, esse aqui é um ponto de atenção. E o legal de falar também aqui é as características desse freio, como a Kinko se preocupou nessa toda a esportividade dessa moto, desse scooter, na parte dos freios também. Aqui a gente tem os manetes com regulagem, são quatro níveis de regulagem, tanto no manete de freio dianteiro, quanto no manete de freio traseiro, tem regulagens. E também vale lembrar aqui que as mangueiras de Aero Keep, aqui são mangueiras com flexíveis de aço. Isso ajuda muito na eficiência dos freios. Por quê? Quando você tem um uso muito agressivo, muito esportivo dos freios, principalmente no uso rodoviário ou num uso mais agressivo mesmo, o fluido de freio acaba esquentando. Então numa mangueira de borracha, esse freio acaba perdendo eficiência. Aqui, com uma mangueira de Aero Keep, com as malhas de aço, esse freio não fica borrachudo, ele não perde eficiência. Então mantém o freio ali sempre potente, sempre na medida certa, o que faz um trabalho fenomenal para parar esse scooter. E para quem segue a gente lá no Instagram também, eu deixei lá nos stories uma caixa de perguntas, se vocês tivessem algumas dúvidas, algumas perguntas, para a gente responder aqui no vídeo sobre essa downtown. Então vamos lá. Respondendo ao Michel, qual o consumo dela? Essa moto aqui, ela tem o tanque de 12,5 litros e o consumo dela, se você for bastante na manha, ela chega a fazer 30 km por litro na estrada. Na cidade, ela faz mais ou menos uns 25 km, mais ou menos, dependendo da sua tocada. Então isso te dá uma autonomia ali, Michel, de mais ou menos uns 250, 300 km com 1 litro, até um pouquinho mais. O pessoal... Gabriel. Gabriel, o pós-venda dela é confiável. Galera, quem traz a Kinko aqui para o Brasil é a Suzuki, a JTZ. Então eles têm parceria com o pessoal da Kinko, então todo ponto de venda da Suzuki, você também vai ter toda a oportunidade de ter toda a parte de mecânica e o pós-venda também para a Kinko. E o pessoal, terminando aqui, o pessoal da Speed Channel, o pessoal que é nossos parceiros lá, dá uma olhada no canal deles também, está em destaque aqui no nosso canal, para vocês conferirem o trabalho do pessoal e eles perguntam, tenho curiosidade sobre a qualidade do acabamento. Isso é muito bacana de ter perguntado. O acabamento dessa moto, eu senti um pouco dos dois mundos. Aqui, apesar dela ter um acabamento muito bacana, principalmente na parte do painel aqui, com essas bordas e essas molduras cromadas, ela tem uma luz vermelha muito interessante, ela tem essa parte aqui ao redor do guidão em black piano, então é um acabamento muito interessante, porém, em outros lugares, eu senti que falta um pouquinho de cuidado no acabamento. Principalmente na parte de plásticos aqui, do porta-luvas e também em outras partes aqui, como a tampa do tanque de gasolina, beleza? Se você quiser também tirar suas dúvidas nos próximos vídeos, fica ligado lá no nosso Instagram, que a gente sempre vai deixar uma caixinha de perguntas para vocês aparecerem aqui nos vídeos, beleza? Valeu! Então é isso, galera. Hoje a gente conseguiu testar um pouco mais essa moto, a gente já tinha falado um pouco dela lá no nosso comparativo com a X-Max. Vou deixar o card aqui em cima, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, que a gente compara essa moto com a X-Max. Mas hoje deu para a gente entrar um pouco mais a fundo nas especificações dessa moto, na usabilidade do dia-a-dia, no uso rodoviário. Então é uma moto muito interessante, que tem um design agressivo, tem uma modernidade aqui na parte do painel, tem o conforto do banco, que é muito confortável, parece uma poltrona de tão confortável. Tem uma comunidade bacana no bagageiro, no porta-luvas, com tomada 12 volts. Os freios são freios muito bons, que você tem até equipamentos de uso esportivo. Você tem toda a potência do motor, que te dá uma alegria, uma diversão para você pilotar no dia-a-dia, mas também te dá um uso rodoviário muito interessante, com retomadas, com aceleração. Para aquele piloto que quer pegar essa moto para o dia-a-dia, apesar dela ser um pouco larga aqui, e dar um pouquinho de trabalho para passar entre os carros, ela tem um ângulo de esterço bom, tem um centro de gravidade baixo, então isso ajuda também. Então vai agradar muito aquele piloto que quer pegar essa moto para o dia-a-dia, mas também quer pegar uma moto para pegar a esposa, para pegar o marido, para viajar num fim de semana, vai se sentir muito confortável e não vai passar nenhuma dificuldade com a potência dessa moto. E se você ficou afim de testar essa moto também, dá uma passada lá na Suzuki Feltrin, seus nossos parceiros aqui do vídeo. Eles cederam essa moto para a gente testar, então você vai poder ver essa moto de perto, vai poder testar ela. Toda a parte de acessórios, de mecânica eles têm também lá, além de ter um atendimento nota 10. O pessoal é super bacana, eles vão ter uma excelente condição para você sair de downtown de lá, além de ter toda a linha da Suzuki, da Kinko e da Ráudio completa por lá. Beleza? Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes da gente terminar aqui, deixa seu like se você curtiu, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma pergunta, se eu deixei passar algum ponto. Segue a gente lá no Instagram também, se inscreve aqui no canal e eu vou aproveitar um pouquinho mais aqui desse dia um pouco chuvoso aqui em São Paulo, mas dá para me divertir bastante aqui em São Paulo. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho